Os menor que cai pra pista e os alemão na aguenta Tomamos a cinco boca e eles correu pra pé Fomos de carro de bicho, fuzil pra gente é lixo Temos G3 de luneta e AK de 7 e 5 O bonde que tá pesado, com os moleque bem treinado A Kelsey vai estremecer quando o peixão fica bolado Alemão já se prepara, porque vocês tão no mapa O terror dos co-vermelho é o último dos tacabalos Só bandido experiente e o peixão que tá de frente Em todas nossas favelas, morado fecha com a gente A intenção do nosso humano é trazer a nossa paz Alta P.L. e V.G. e Vermelho nunca mais Nós sabemos que do céu o Falcão sente orgulho De cordóvia, obras de pena, é tudo terceiro puro Os alemão tentam voltar e virar bala voar Se tenta aqui de novo, os menor vão te enguiçar Alemão foge pra longe, porque aqui vocês não bancam Pega seus panos de bunda e corre lá pra nós volando É o B.P. bebolado e não tem bala contada Se tenta brotar aqui, vai tomar só de rajado É o B.P. bebolado e não tem bala contada Se tenta brotar aqui, vai tomar só de rajado É o B.P. bebolado e não tem bala contada